Salve, salve pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje trago algumas dicas de desenho. Aqui é o Marcelo Juso e bem-vindos ao canal Arte Técnica. Quem gosta dos conteúdos já dá aquela força deixando o seu like, sua inscrição, compartilhando com os amigos e ativando o sininho para as notificações. Pessoal, a primeira dica é o material que a gente vai usar. Eu costumo dizer que para desenhar precisa apenas um lápis, um papel e vontade de desenhar. Aqui eu vou mostrar alguns exemplos de lápis, mas você pode desenhar com o lápis que você tiver em casa. Podemos fazer os traços com lapiseira também, borrachas comuns ou canetas borrachas. Inicialmente, pessoal, a gente vai fazer o traço bem fraco, de qualquer contorno, qualquer que seja o traçado, linhas retas, curvas e figuras geométricas. Por exemplo, construindo um quadrado. Ou um retângulo. Essa é uma dica super importante. Toda vez que a gente for construir um desenho, é importante que a gente comece com esboços que tenham figuras geométricas. Eles vão facilitar o início do desenho. Olha que bacana! Eu consigo fazer o círculo dentro do quadrado. A parte dimensional e o tamanho são exatamente iguais. Inclusive, podemos usar de recurso para quem está começando, que ainda acha que não consegue fazer um círculo direitinho, que ainda não tem segurança. Mas eu gostaria de deixar bem claro, pessoal, que se tratando de esboço, não tem essa de perfeição de fazer um círculo exatamente perfeito, ou um quadrado, ou um retângulo, ou um hexágono, ou qualquer figura geométrica. A gente está traçando os elementos para auxiliar o nosso desenho. Então, a ideia realmente é praticar. Que nem esses elementos ovalizados aqui. A gente está traçando os elementos ovalizados aqui. Posso construir também uma elipse com um quadrado em perspectiva isométrica. Olha como que é fácil. A elipse é da família das ovais. Também um elemento ovalizado e é o círculo em perspectiva isométrica. Muito utilizado em esboços de desenho técnico. Do retângulo que eu havia feito, eu também consigo fazer um esboço com projeção ortogonal, que também é do desenho técnico. Nessa oval eu consigo fazer um olho feminino. Observe. Então, a fáceira. A fáceira. A fáceira. A fáceira. A fáceira. A fáceira. E dessa uma cabeça masculina. Aqui, a partir dessa elipse, eu faço um copo. Aqui, a partir dessa elipse. Outro exemplo de elemento que pode ser feito a partir de uma figura geométrica, nesse caso é o círculo, é a bola. E para finalizar, o uso de elementos geométricos para fazer um rosto estilizado masculino. E para finalizar, o uso de elementos geométricos para fazer um rosto estilizado masculino. E aí, gostaram do vídeo? Espero que eu tenha ajudado. E aproveitem para praticar bastante. E não esqueçam de dar aquela forcinha de sempre. Deixando o seu joinha, compartilhando, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para as notificações. Um abração e até o próximo vídeo.